A Rubens Rubereira, canal Rubereira, fazendo a dancinha do ventre. A gente ia brincar, eu ia falar sério, porque a trilha, aqui é o habitat dos bichos, pessoal. Então aqui a gente pode deparar com cobra, não é? Aqui é o lugar dela, por favor, silêncio, silêncio. Aqui é onde você está sentado, isso aqui é Serrapilheira, Jararaca, camufla isso aqui. Se você ficar brincando e empurrando um ao outro, se alguém pisar num bicho, numa cobra, aqui é predominante, Jararaca, Jurucusu, Rabuleitão. Jurucusu, Rabuleitão. A gente vai fazer o tempo todo, filho indiano o tempo todo. É fita, 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 é fita. A gente vai fazer a intimidade de uma hora e meia, mas não, vai ter menos, em 40 minutos, a gente vai fugir do vazio. A gente vai iniciar aqui, vai descer as escadas, vamos fazer a silêncio, pulso aqui e voltar. Tá bom? Tá bom? Tô aqui, silêncio, então. Beleza? Vai ter silêncio? Sim. Ô, Vítio, faz fila, mano. Vamos falar, vamos lá. Vai caminhar, né? Tô aqui, ó, vai caminhar. Ô, gente, agora silêncio aí. Vocês vão assustar as cobras aí. Vocês vão também? Vai, vou lá com eles. Um pouquinho atrás deles. Vocês com eles vão? Voltar com eles. Não, mas pode que eles vão lá. Como castigo. Meu Deus, vocês vão lá com eles. Ai, fiz um pouquinho aqui. Ô, gente, por favor. Vou lá gritar. É, não tem problema não, ó. Vai voltar cagar. É fácil, hein? É mesmo. Deve tomar tudo, né? Só um pouquinho, final. Vou levar todo mundo para o mar. Pessoal. Isso aqui, ó. É um angico vermelho. Cuidado aí, pessoal. Isso aqui é um angico vermelho. Nome científico? Anadernantera macrocarpa. O nome dessa ave. Vocês podem ver que ela tem alguns acúlios, ó. Esse aqui é chamado de acúlios. Não é espinho. É acúlio. Algumas árvores, angico, tem. No qual o Brasil verdadeiro tem. É chamado de acúlios isso aqui. Alguém sabe falar por que tem uma parte dela que está mais clara e alguma parte está mais escura? Alguém sabe responder o por quê? Umidade? Não. Não. O sol nasce em qual? Aonde? Em qual? Leste. Então, você pode ver, ó. Leste. Ele vai morrer no oeste, correto? Então, onde o sol pega mais, fica o quê? Mais? Mais claro. Onde o sol pega menos, dá esses músicos aqui, ó. E antigamente, essa árvore aqui, as outras árvores eram utilizadas como bússola. Hoje não. Hoje todo mundo tem celular que tem GPS, correto? Antigamente, isso aqui era usado como bússola. Porque o sol se mexe no oeste, então essa parte aqui mais clara. Esse cipó que vocês estão vendo aqui, ó. É o cipó IB. Esse cipó aqui, ele não é de mata-pau. Esse cipó, esse cipó não é mata-pau. Esse cipó aqui, ele só está querendo subir para produzir seu alimento, que é fotossíntese, correto? Então, ele não é um cipé, não é um cipó mata-pau. Lá na frente, eu vou mostrar a vocês um cipó que é o mata-pau, correto? Beleza, vamos continuar a trilha aí. Fica aqui mais perto, você não tem que cair no... Maia! Não, eu quero não. O que está acontecendo com ele? Eita, o Santino. Eu já vi dois bichos. Eu já vi dois bichos, hein? Doas aranhas. Ah, não. O que é o cipó? Não, é mentirinha ali. Não. Não, é mentirinha que é. Você falou que tinha um esporte aqui. É isso, bagulho aqui! Tem ninguém que viu isso. Não tem como machucar aqui, Nelson. Não vai!